Esse método passa, obviamente, pela equação da continuidade. Então, aqui nós temos vazão de entrada menos vazão de saída é igual à variação do volume em função da variação do tempo. Ou seja, tudo que está entrando na seção menos tudo que está saindo. Se eu tiver entrando 10 e tiver uma saída de 7, falta 3. Para onde vai esse 3? Esse 3 foi o que ficou armazenado. Então, olha só, entra 10 de vazão, sai 7 na seção. Falta 3, o 3 fica armazenado. Então, a diferença entre entrada e saída é o volume de armazenamento. E isso acontece, obviamente, em função do tempo. Então, pessoal, essa equação aqui é fundamental para a gente entender. Por isso que eu destaco ela aqui. Vazão de entrada menos vazão de saída é igual.